Boa noite galera, meu nome é Leonardo Carvalho, estou aqui fazendo o meu primeiro vídeo para o meu blog, entrando nessa vida de blogueiro, sei que isso é bastante importante para a minha profissão, e aqui vim na casa do meu grande amigo Manuel Fonseca e da minha prima, minha quase irmã Natália Carvalho, e vim gravar um vídeo aqui, o primeiro do blog, espero que de muitos, vamos lá. Hoje estou fazendo uma receita chamada pizza à la dière, e a origem desse prato, dessa pizza típica francesa, vem da região sul da França, em Trenice, Toulon e Marseille, essa pizza não leva nem queijo, nem leva o molho e o tomate, como as tradicionais que a gente está habituado a comer. Já na região de San Reno, na Itália, eles dizem a mussarela, ou seja, é uma pizza, típica pizza assim, aberta para o que você queira colocar, a gente vai ver isso quando a gente vai cozinhando. Hoje o tema vai ser música, música faz parte da minha vida, sempre tive banda desde os 14 anos, e hoje eu convidei dois amigos, dois grandes amigos, Thiago Esther, que é músico profissional, está aí com os seus projetos, eu acho que ele vai falar aí um pouco mais específico para a gente, quando ele estiver aqui com a gente, e o Anderson Santiago, conhecido como Bau, nosso grande amigo, ele está ali, se quer trazer umas flautas, umas gaitas, alguma coisa assim, então vamos ver quando eles chegarem, qual vai ser a surpresa. Bem, vamos agora começar a massa, certo? Como eu falei, a massa da pizza aladier é similar à massa da pizza, e é tranquilo, fácil, a gente só tem que respeitar algumas regrinhas, mas sem problema nenhum. Aqui a gente tem 200 gramas de farinha de trigo, a normal, tipo 1, essa que a gente compra no supermercado mesmo, ok? Temos aqui também, vamos colocar 5 gramas de açúcar e 5 gramas de sal. Temos aqui o fermento biológico, eu gostaria de usar o fermento biológico fresco, mas eu não tive a possibilidade de conseguir comprá-lo, então eu comprei o biológico, mas em pó. Então a gente só tem que respeitar a regra desse fermento, e facilmente a gente encontra as instruções atrás, no verso da embalagem, então não tem problema nenhum. A gente sempre tem que estar atento a esse tipo de coisa, porque na minha receita, onde eu tinha feito lá, na Cordon Bleu, lá na França, isso é um pouco do meu histórico que vocês podem ver aí no blog. Eu usei fermento fresco, e agora eu vou usar um outro tipo de fermento, né? É biológico, mas não fresco. A gente, primeiro, é regra. Cozinha é lógica. Você tem que só seguir uma lógica dentro de cada tipo de prato que você está fazendo. A questão das massas, a gente sempre tem que começar e funcionar dessa forma. Primeiro a gente mistura todos os ingredientes sempre. Ou seja, 200 gramas de farinha de trigo, ok? Aqui, 5 gramas de açúcar, que seria mais ou menos isso aqui. 5 gramas de sal. Isso aqui. E, no caso desse fermento biológico, ele tem essa particularidade. A gente acrescenta ele nos ingredientes secos, e a gente adiciona aquela água morna, como de costume. Certo? Então, a gente está com todos os ingredientes secos já aqui. A gente mistura a farinha, o açúcar, o sal e o fermento, certo? E agora, aquela maneira que eu acredito que vocês já tenham visto bastante em vídeos, que é a gente colocar os ingredientes secos aqui, que você está aqui para trás, certo? E a gente faz um buraquinho no meio, para acrescentar os ingredientes líquidos. E, no caso, é o azeite de oliva, a água morna e o ovo, ok? Vamos agora pegar um ovo. Vou me desadicionar aqui no meio. Ok? Duas colheres de sopa de azeite de oliva, ok? Aqui, suficiente. E a água. Bem, eu estou vendo aqui que se eu acrescentar água agora, pode ser que transborde. Então, eu posso simplesmente misturar primeiro o ovo e o azeite de oliva sem problema nenhum, e depois acrescentar água. Bem, a gente vai só trazendo, essa é a grande manha para fazer uma massa, tanto da pistola de E, como a massa da pizza. Então, a gente vai trazendo a farinha de trigo aqui para dentro, ok? Para ir misturando gradativamente. E aí, a gente não deixa, não faz aquela miniqueira, coisa que a gente não quer. Então, continuando a mistura aqui. Eu acho que agora já dá a liberdade para a água. Lembrando que a água tem que ser morna, ok? Porque desta forma que a gente traz à vida o fermento. O fermento é um ser vivo. E a água quente é que faz o fermento voltar vivo. Como você sabe se o fermento ainda está vivo ou não? Bem, eu acho que aqui, se a câmera conseguir captar, você vê que está começando a borbulhar o líquido da massa. Transbordei um pouco aqui sem problema. Mas isso significa que a gente despertou o fermento. Ou seja, a gente vê que tem algumas bolinhas já anunciando que o fermento despertou. Agora a gente termina a mistura aqui. Vamos agora com a massa um pouco mais consistente. e agora a gente pode juntar o teste, não tem mais risco do... Vamos lá, terminando aqui. Você vê que a massa começa a ganhar uma forma mais consistente. Começando agora a se aproximar. É uma massa que vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Aqui, quem já viu massa de pizza, sabe que fica aquela... aquela bolinha, né? E... fácil de trabalhar. Ok. Ok. Aqui eu tenho um grande parceiro meu. Chama-se... Bem... Eu vou ficar em ideia, então eu vou botar uma legenda. Como é que a gente chama? Raspador. A gente usa isso até no surf, para raspar a parafina. A gente chama... Bem, em inglês é a scraker. Vou ficar devendo essa, mas vou botar em legenda para vocês no blog. Isso aqui é um grande parceiro dentro da cozinha, para mim. Sem ele, fica difícil de trabalhar. Aqui, a gente consegue trazer tudo. aqui a gente já tem uma massa que... Opa! A gente já tem uma massa que fica mais fácil de trabalhar. Olha lá. Vamos agora... tentar pegar toda a farinha de trigo, os 200 gramas que a gente colocou. E, agora, a gente tem que trabalhar a massa. Quando você sentir que... que está colando a massa no mármore que você está trabalhando, na mesa, você pode sempre adicionar um pouco mais de farinha de trigo, que é exatamente para evitar que a massa... Vamos lá. Pegar aqui toda a farinha aqui. Sempre... você... É legal você manter em mãos uma farinha de trigo extra para você poder trabalhar a massa. A gente tem que trabalhar a massa por 5 minutos. Porque, dessa forma, a gente vai desenvolver o glúten. O glúten que está dentro da farinha de trigo. Ok? Então, a gente trabalha ela por 5 minutos. Como é que a gente pode trabalhar uma massa de pizza ou uma massa de... de pão, né? Estilo panificação e tal. A mãe é o seguinte. Você tem que... Pega a parte da massa que está mais longe de você, traz para dentro e você empurra com a mão para fora. Então, para dentro, empurra para fora. Para dentro, empurra para fora. Para dentro, empurra para fora. E assim, você trabalha ela durante 5 minutos como eu já falei, para desenvolver o glúten. Como um passe de máscara, está tudo limpo. Benefícios de gravação, né? E agora, o que é que a gente tem que fazer? Vamos pegar um louco, pega um pouquinho de farinha de trigo, bota aqui no fundo do louco, coloca com a massa e pega um papel filme. Isso aqui é super importante você ter em casa. porque às vezes você está cortando uma cebola e você corta só pela metade. E por uma cebolinha aqui com papel filme antes de botar na geladeira, você vai conservar mais o produto evidente que você está usando e custo zero, né? Por favor. Pronto. Fizemos aqui, colocamos aqui dentro desse bolo com um filme. O que é que a gente precisa fazer? Só alguns furinhos, ok? Para deixar a massa respirar e seguinte, temperatura para o instante. Tem que ser úmido o lugar, bem, Recife, todo lugar é úmido, né? Graças a Deus. E a temperatura tem que ser de 30... Opa! O telefone está tocando. A gente tem uns meninos que acabaram de chegar. Vou atender. Alô? Fala, irmão. De boa. Já estou embaixo? Tá. Tranquilo. Beleza. Vou abrir, então. Deixa eu clicar aqui no botão. Abriu aí? Pronto. Massa. Tranquilo. Fechou. Só vem aí. Último andar. Cobertura. Apartamento de Manuel é cobertura. Bem, pessoal, agora a gente vai começar a festa com música. Vai ser comida e saladeira e música. Anderson e Thiago Oeste acabaram de chegar. Como eu disse, 30 a 40 graus. A gente tem que deixar a massa distanciando. Eu colocaria em cima do forno. Meu forno ainda não está ligado, então vou colocar aqui ao lado do fogo e esperar mais ou menos de 40 minutos a 1 hora. É o tempo necessário que essa massa precisa para dobrar em tamanho. Bem, vamos agora abrir a porta porque agora a gente tem música. Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau.